Um grupo de jovens está se preparando para o mercado de trabalho de forma bem prática, viu, escola? Mas a sala de aula não está montada em qualquer lugar, não. Eles estudam dentro de uma das maiores montadoras do mundo, na região metropolitana de Curitiba. Nós fomos, inclusive, acompanhar as atividades do primeiro centro de ensino técnico, dentro de uma fábrica automotiva. Vamos acompanhar na reportagem do Ricardo Cunha e também da Beatriz Frener. Sala de aula cheia. Esse é o curso técnico em mecatrônica. Os alunos, atentos ao professor, têm entre 16 e 21 anos. Eles fazem parte do programa de jovem aprendiz. A poucos metros do quadro, no mesmo ambiente, um laboratório completo. As máquinas simulam a realidade prática da indústria automobilística. Tem muita coisa que eu estou aprendendo na prática e que eu vou ver nas aulas só daqui a alguns semestres. Então, tipo, a oportunidade é maravilhosa. A grande novidade aqui é que toda a estrutura foi montada dentro da fábrica. Estamos em um departamento da indústria que se tornou um centro de ensino. Muitos entram aqui com a curiosidade do primeiro emprego e saem com experiência e diploma na mão. A aprendizagem prática. Então, os alunos aprendem em sala de aula usando os equipamentos da linha produtiva e, diariamente, eles estão aplicando na prática. E aqui, especificamente, dentro de uma multinacional com esse porte, faz com que ele tenha aí um diferencial de currículo que vai acompanhar ele o resto da vida. O programa de jovem aprendiz faz parte da legislação brasileira e as empresas precisam cumprir cotas. Porém, mais do que seguir leis, aqui o ensino profissionalizante é quase como uma causa social. Esses alunos vão ter oportunidades que dificilmente teriam em outras circunstâncias e já estão inseridos, de certa maneira, no processo produtivo, entendendo como funciona a dinâmica, desenvolvendo outras capacidades, não só as técnicas sociais, organizativas, metodológicas, que também fazem parte, sem sombra de dúvida, na formação de um futuro técnico de sucesso. Essa transformação que começa na sala de aula vem parar aqui no mercado de trabalho e, no caso dessa indústria, no chão de fábrica. São aproximadamente 2 mil profissionais atuando nesse setor. Todos, em algum momento, passaram por algum tipo de formação, mas aqueles que têm acesso aos cursos técnicos conseguem melhores vagas de emprego, melhores salários e, até com a qualificação, a possibilidade de crescimento dentro da empresa. Com isso, o jovem aqui, vivenciando o dia a dia de fábrica, com a sua formação técnica, claro que ele vai ter um desenvolvimento melhor e, para a indústria, você acaba tendo um profissional preparado mais rápido. O Peterson está de olho em uma colocação futura no mercado de trabalho. E não é de hoje. Ele está seguindo os passos do pai, que há 23 anos atua na mesma empresa. Às vezes eu tenho os feedbacks dos colegas que ele está indo bem e, para mim, é uma satisfação muito grande, saber que ele está encaminhado e não perdido por aí. E aqui foi uma boa base para ele, seja na própria empresa e o Senai também, que é bem conceituado. E eu só tenho alegria e muito orgulho dele. Como meu pai trabalha na área, eu acabo sempre escutando bastante histórias. E, além de ser uma multinacional, eu percebi que era uma oportunidade muito grande. E, depois de algumas tentativas, eu consegui passar no processo seletivo e estou aqui agora. A inspiração dentro da própria família também trouxe a Larissa para cá, mas de um jeito diferente. Pai e tios também são da área operacional. E ela, aos 17 anos, está atuando como jovem aprendiz e fazendo ensino técnico de administração. É o meu primeiro emprego. Eu estou muito feliz por estar aqui. E está sendo muito bom. É um autoconhecimento meu. Eu fico muito feliz por conseguir desenvolver esse conhecimento. Quando a educação e mercado de trabalho andam juntos, todos saem ganhando. Desde quem busca oportunidade até quem precisa de mão de obra qualificada. Fazer um olhar diferente para esses jovens, oportunizá-los para que eles tenham um futuro diferente, um futuro melhor. E tudo isso é um papel muito importante que a gente desempenha do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. E também para a empresa é muito importante porque eles vão ter mão de obra qualificada. E para poder corresponder com aquilo que eles necessitam dentro do seu processo produtivo.